Fala galera, beleza? Se você por acaso não me conhece, eu sou o Will Tudo bem com você? Comigo tá? Muito bem E os games, às vezes, acabam escondendo algumas coisas que passam despercebidas pela gente Você já viu alguma delas? Às vezes, muitas dessas coisas nem segredo é E demoram anos até serem descobertas E no vídeo de hoje eu vou mostrar alguns segredos muito f*** Não sei se pode falar essa palavra porque, né? Family Friendly, é... corta Tô tomando f*** Tem uns bagulho tão cabuloso que, sério, eu nem acreditei quando eu vi Sem zoeira, vê aí no vídeo E é claro, já deixa aquele like da confiança aqui embaixo Deixa o gostei aí Se você gosta do canal, apoia E o vídeo de hoje, eu prometo pra vocês, tá muito legal Então deixa o like aí Sério, tá bem legal mesmo Assiste até o final Porque no final eu tenho um segredo pra vocês também Eu tenho uma coisa pra falar Se você quiser participar do próximo vídeo Então assiste até o final Demorou? É nóis? Bora pro vídeo Vamos começar com uma coisa que, sério, é muito legal Quando eu descobri, eu fiquei pensando Não, sério, não pode ser verdade, bicho Está no GTA San Andreas Dentro de uma missão Na missão Interdição com o Torino Mais pro final do jogo Você tem que ir até uma parte do deserto Pra derrubar alguns helicópteros da polícia Que estão querendo interceptar o helicóptero de contrabando Esse helicóptero tem que proteger ele, digamos assim Depois que você derrubar os helicópteros da polícia Ela vai ficar bem na sua cola E você precisa, mesmo assim, ir até outra área do mapa Pra resgatar lá o contrabando Bem distante dali Mas se você, por acaso, ignorar a missão Ignorar a polícia que está ali te perseguindo E sair pra dar uma olhada nesse local Você vai perceber que tem uma coisa meio pecadora Dentro de uma van Parece uma van do Breaking Bad Que está ali, embaixo Aliás, muita gente que jogou o GTA San Andreas Passou por essa van Que está bem ali embaixo Depois do final da missão Nem sequer percebeu o que tinha ali dentro Que isso, cara? O outro está ali passeando Que eu, hein? Se você for lá e ver Tem um padre dirigindo E do lado dele uma... Como é que eu vou dizer, né? É uma mulher que faz alguns serviços pra pessoas... Homens adultos Mano, que que é isso, tá ligado? Nossa, sério Um padre com uma... Sozinhos, no meio do deserto Eu achei isso sensacional Porque muito pouca gente percebeu isso aí Até porque estava escondido dentro da missão Não é uma coisa que você vai sair explorando o mapa e achar, entendeu? Tá escondido dentro da missão E, nossa, sério Tem que ser muito detalhista pra ter visto isso aí E se você, por acaso, abrir a porta do padre Ele fica putaço com você Tipo, você atrapalhou o que ele ia fazer ali, né? No meio do deserto, pra ninguém ver Você foi lá, abriu a porta dele Pô, ele ficou puto com você Esse padre é sinistro, meu amigo Outra coisa também que passou despercebida pela galera Que jogou muito GTA San Andreas Tá nessa localização do mapa aí Presta sua atenção nesse lugar Não percebeu nada? Beleza Olha só de novo Não conseguiu ver nada? Calma aí Vamos sair desse lugar E vamos voltar aí depois de um tempo pra ver Olha só Conseguiu ver agora? Então, nesse lugar aí do jogo Acontece exatamente isso que você viu O mato cresce conforme o tempo passa Isso eu acho uma coisa foda Nem nos jogos mais modernos, né? Que nem no GTA V Tem isso Se você passar por esse lugar e não tiver vegetação Quando você voltar depois A vegetação vai tá alta Só que não é exatamente tão realista assim Porque se você tiver ali E a vegetação tiver alta E você sair e voltar depois de uns dois minutos A vegetação às vezes tá baixa também Então, né? O tempo passa muito rápido nessa parte do jogo Mas, mesmo assim É um detalhe incrível, né? E provavelmente deve ter em outras partes do jogo Essa vegetação parece até o cabelo do CJ, né? Que entra pequeno no barbeiro E sai grande Tipo, qual o sentido disso? O mato às vezes cresce tanto Que até invade o asfalto Olha só E jogos de mundo aberto Geralmente tem muitas coisas escondidas Às vezes o game é tão grande, né? É tão grande o mapa Tem tanta missão Tanta submissão Que muita coisa passa despercebida E no recém-lançado Far Cry 5 Existe uma coisa muito engraçada Nessa localização aí Na verdade, não só nessa localização Em várias partes do jogo Você pode encontrar E às vezes você não percebeu Passou por ela várias vezes E não viu E agora Eu vou mostrar pra vocês Talvez você passe de novo lá E veja ela várias vezes no mapa Nessa parte aí Existe um grupo de pessoas ali, né? Num clima descontraído Um acampamento Como se fosse um acampamento Dançando e tal Tocando violãozinho Repara só nessa música Reconheceu? Então, essa música aí É Where Did You Sleep Last Night? Ou Onde Você Dormiu Noite Passada Que é do música estadunidense Lead Belly Eu acho que é assim que fala Não sei Que morreu em 1949 Foi um dos pioneiros do gênero blues rural Fica aí até combinando com a atmosfera do jogo E ele ganhou uma homenagem do Nirvana Em 94 Durante o álbum Unplugged Ou acústico Toca muito esse garoto É isso que eu sei E no Halo 3 Um belíssimo game Você pode encontrar Um dos easter eggs mais bizarros Dos games Sério, é macabro Na missão Sierra 117 Você pode encontrar Uma família de Homem das cavernas Parece um bando de macaco Ele, sei lá Com um ursinho no braço de um deles Olha só que coisa medonha Sei lá Do nada Enquanto isso aí Eu acho uma coisa cabulosa De ser encontrada nesse game Bem sinistro, né Quando você encontra esse negócio aí Pela primeira vez Olha o demônio E galera Eu quero voltar com a série de mistérios bizarros Ela tava num período de pausa Mas agora vai voltar E eu acho ela muito legal E eu quero que vocês participem também Se você quiser participar do próximo vídeo É só me enviar um easter egg bizarro Mistério, né Desse Igual esses que eu falei aqui no vídeo Manda pra mim no Twitter, né Que é arroba Tá aqui na tela É esse nome aqui Tem o link na descrição aí também Você pode clicar E ir lá pro meu Twitter Aí você me manda Menciona lá pra mim Manda Olha esse vídeo aqui Vê esse vídeo aqui Olha esse mistério aqui Me manda lá Valeu Vou responder todo mundo que me mandar, né Se for alguma coisa legal Vou responder E quem sabe Apareça aqui no próximo vídeo E é isso aí Valeu Até daqui a pouco Fui Tchau 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 Tchau